Eu desço dessa solidão, espalho coisas sobre um chão de giz. A meros devaneios tolos a me torturar, fotografias recortadas em jornais de folhas, a miúde, eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Eu vou te jogar num pano de guardar confetes. Esparo balas, que canhão, é inútil pois existe um grão-vizir. Há tantas violetas velhas, sem um colibri. Queria usar, quem sabe, uma camisa de força. Mas não vou gozar de nós, apenas um cigarro. Nem vou me beijar, gastando assim o meu batom. Agora pego um caminhão na lona. Agora pego um caminhão na lona, vou a nocaute outra vez. Pra sempre fui acorrentado no seu calcanhar. Meus vinte anos, t-boy, that's over, baby. Freud explica. Freud explica. Não vou me sujar, fumando apenas um cigarro. Nem vou lhe beijar, gastando assim o meu batom. Quando ao pano dos confetes, já passou o meu carnaval. E isso explica porque o sexo é assunto popular. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. No mais, estou indo embora. Não mais, estou indo embora. Não mais, estou indo embora. Não mais, estou indo embora. Eu entendo a noite como um oceano que banha de sombras o mundo de sol. A aurora que luta por uma revolta e cores vibrantes e ar soberano. Um olho que mira nunca o engano durante o instante que vou contemplar. Além do da lenha onde quero chegar, caindo a noite me lanço no mundo. Além do limite de um vale profundo que sempre começa na beira do mar. É na beira do mar. Olha por dentro das águas, aquadros e sonhos e coisas que sonham o mundo dos vivos. Há peixes milagrosos, insetos nocivos, paisagens abertas, desertos medonhos. Música Lego as cansativas, caminhos tristonhos que fazem o homem se desencanar. Música Há peixes que lutam para se salvar daqueles que caçam no mar rebondoso. Música E outros se devolam com gênio assombroso as vidas que caem na beira do mar. Música É na beira do mar. Música 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 Além do clareio que quero chegar Caindo a noite milanço do mundo Além do limite do vale profundo Que sempre começa na beira do mar É na beira do mar E até que a morte eu sinta chegando Prossigo cantando, beijando o espaço Além do cabelo que desembaraço Invoco as águas a vir inundando Pessoas e coisas que vão arrastando Do meu pensamento já podem lavar No peixe de asas eu quero voar Saindo o oceano de despoluída Cantar um galope fechando a ferida Que só cicatriza na beira do mar É na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar Na beira do mar É na beira do mar A beira do mar É na beira do mar A beira do mar Seu moço eu venho de longe Não sei onde vou chegar Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Planta plantar porque homem sou Planta colher pra quem não plantou Amar, amar quem nunca me amou Ser mais escravo do que hoje sou Quando a ida não é boa A volta não pode prestar Não tenho medo de seguir Mas tenho medo de voltar Acreditar no que acreditei E trabalhar pra quem trabalhei Amar, amar quem eu já amei Passar caminho que já passei Planta, planta porque homem sou Planta colher pra quem não plantou Amar, amar quem nunca me amou Ser mais escravo do que hoje sou Mas quando a ida não é boa A volta não pode prestar Eu não tenho medo de voltar Mas morro de medo de voltar Acreditar no que acreditei E trabalhar pra quem trabalhei Amar, amar quem eu já amei Passar caminho que já passei Acreditar no que acreditei Acreditar no que acreditei E trabalhar pra quem trabalhei Amar, amar quem eu já amei Passar caminho que já passei Vamos juntos Vamos mais, seu derramado Vamos lá, império Chega mais, império Chega mais, império Chega mais Tá bonito, tá bonito Chega mais, império Que deve Бы Geme Não, não, não Não, 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 não Menelau, o maior dos espartanos Vem seu Paris, o grande sedutor Humilhando a família de Heitor Em defesa da honra caprichosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido A mulher tem na face Dois brilhantes Condutores fiéis do seu destino Quem não ama o sorriso feminino Desconhece a poesia de Cervantes A bravura dos grandes navegantes Enfrentando a procela em seu furor Se não fosse a mulher mimosa flor A história seria mentirosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentido Fergulino, ferreira, o lambião Bandoleiro das selvas nordestinas Sem temer a perigo nem ruínas Foi o rei do cangaço no sertão Mas um dia sentiu no coração O feitiço atrativo do amor A mulata da terra do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem, gemer sem, gemer sem, gemer sem, gemer sem sentido Baby Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para te esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso Oh 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 Nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Contei pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Vem! Baby, nossa relação acaba-se assim Como um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e vista sua roupa Deixe a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Contei pras amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Baby, baby, baby Baby, baby, baby Oh, 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 oh. Oh, 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 oh Baby, baby, baby Baby, 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 baby Bela, linda criatura, bonita Nem menina, nem mulher Tem um espelho no seu rosto de neve Nem menina, nem mulher Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabeleira vermelha Pelos raios desse sol lilás Pelo fogo do seu corpo Senteia Belos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Pela sua cabeleira vermelha Pelos raios desse sol lilás Pelo fogo do seu corpo Senteia Belos raios desse sol Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Apenas apanhei na beira-mar Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação lunar Um táxi pra estação Um táxi pra estação Um táxi Um táxi Um táxi Um táxi pra estação lunar 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 Eu sou o seu décimo sexto pai Sou primogênito do teu avô Primeiro curandeiro Ao coviteiro das mulheres Que corriam Sob teu nariz Me deves respeito Pelo menos dinheiro Ele é o cometa Fulgurante Quem espada Que for Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra De criptônia Desce teu olhar E quatro elos Prendem tua mão Cala-te boca Companheiro Vai embora Que má criação De outro jeito Não se dissimularia A sua má criação E foi o silêncio Que habitou-se no meio Ele é o cometa Fulgurante Quem espada Que for Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra De criptônia Desce teu olhar E quatro elos E quatro elos Prendem tua mão Ele é o cometa Ele é o cometa Fulgurante Que a espada Que for Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Um asteroide pequeno Um asteroide pequeno Que todos chamam de terra Que todos chamam de terra E o cometa E o cometa O cometa E o cometa É o cometa E o cometa Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto